Música 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 Atleta pronto? Vai! Só tem 3 aí, mano Atletas prontas? Vai! Música Música Bez tebe je dan Kao milion svetlostih godina Kada je mrak, ti pokazujuš put Svetlišk kausi vernečo Música 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 Obrigado. Obrigado. Oh, baby, you've got to be thinking about your deadline. I've got a friend with this one. Have a barber, have a barber. Was in the darkness, now I found the light. Oh, baby, there's no denying that the feeling's gone. If we're together, it just can't be wrong. I've waited for this moment for so long. Well, because I want you here, baby. Yeah, because I need you, baby. And when I call your name down, you've got to guarantee you'll leave me satisfied. Uh-huh, you'll leave me satisfied. Yeah, yeah, you'll leave me satisfied. Uh-huh, you'll leave me satisfied. Not uptight in my life, it's all right. You've got to leave me feeling right day and night. You've got to leave me satisfied. Not uptight in my life, it's all right. You've got to leave me feeling right day and night. You've got to leave me satisfied. Wow, baby, you've got to know just how I feel for you. And I hope you feel the same with you. Now you know just what you got to do. What you got to do! Now, baby, I gotta know you'll give it back to me. And that you'll leave me equally. Yeah, it's me. Uh-huh! 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 Sortear, hein? Uh-huh! Tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch. I-uh! Ui-uh! I-uh! 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 Se não pagou a inscrição, vai sair daqui. Se não pagou, não vai levar, hein? Vai. Fala, Santo. É o que você ia falar? É o que você ia falar. Volta! Marmelada! 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 Ele deixou bons produtos! No sol! Bibli! Dar um truque! É! Agora é! Se você falar meu nome agora, vai ver! Não tá aqui, digita! Aí saiu o Rob! Ele não tá aqui! Não tá embora! Não tá embora! Não tá embora, entendeu? Não tá pra falar! Não tá pra falar! É o Cid, verdade! É o Cid! Nossa! Era o Cid! Não, não, não! Entrega! É o Cid! É o Cid, perdeu o shape! Nossa! Não vale! Mais um, mas não vale, né? Não, não dá, mano! Pachequinho! Aaaah! Pachequinho! 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 Vai com a Nelly, isso aí não vale! Marido! É o meu marido! É o meu marido! Deixa eu ver! Os caras colocam nomes, esses nomes complicados aqui tem que colocar apelido, mano! Não confundo! É o Eduardo! É o meu marido! É o meu marido! É o meu marido! Vai lá! Nossa! Pachequinho! Pachequinho! Olha a marmelada! É o meu marido! É o meu marido! É o meu marido! É o meu marido! Peraí, peraí! Tá vindo ali, ó! É o meu marido! É o meu marido! É o meu marido! Não adianta ligar pra RMA não, hein, Malu! Se ligou, funcionou, é aqui, hein! Tadinha! Tá limpo? Não, 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 não! Só os caras que ajudam que ganham! Rude! Ó, foi as crianças que sortearam aqui! Alfaia tem em todas, mano! É verdade! Ele sempre ganha alguma coisa! Você vai andar com ele agora? Oitavo lugar! O pai dos perigosos! Jorgeão! Aplausos! 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 Vai levar só uma camiseta aqui, ó! Jorge! É peligro! Esse macacão marronzinho é show! Sétimo lugar! Esse aí mandou currículo pra entrar pro time dos perigosos! Moisés! Aplausos! É! É! Aê! Chorou, 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 ganhou a canequinha! Aêêê! A caneca é minha! Tão quer a caneca mesmo? Tão quer a caneca! Tão quer a caneca! Tão quer a caneca! Tão quer a caneca! Tão quer o seu skate! É pode ser o skate! Sexto! Cadê o pai? Cadê o pai? Fala, pai! Tá na band, tá na band, pai! E o quinto? Não menos importante? Só perigosão, porque senão vai sair mais cara, né? O mito! O mito! Esse é a lenda viva! Ele é peligroso! Number one! É o mais peligroso do... Agora ele tá foenando, né? Aqui é a escolinha! Perigosão! Perigosasco! O líder do rugby! E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Bora! 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 Da sequência! Forto lugar! Esse aí eu vou falar, hein? É Cuei esse, hein? Puta que é o pariu, hein? Depois da uma bina que eu vi ele dar no gauchão... Teutônia... Fala aí, Faião! Eu respeito, hein? Então na hora que... Ramos! Não, vamos! Aê! Pai dos burros! Não! Vai pelos burros! Aê! Meu Deus! Um manda subir, outro manda ficar... Terceiro lugar! Parceiraço, sempre somando com a família aí. E admira esse cara também, hein? Puta que pariu, hein? Farel! Para a manha! A depredação internacional! Esse eu também respeito muito, hein? Segundo lugar! Esse aí a gente pode dizer que é safra nova e vai dar trabalho para esses veiacos aí, filho. Escória! Aplausos Aplausos Essa daqui eu já tinha visto já. é ai meu Deus vai cair no pod vai cair do pod nossa é isso não dá tempo por hora no skate não dá tempo por hora no skate eu achei que o Pael vai repetir o Pael vai repetir é, não, porra no Pael não, não dá para repetir o Pael vai fazer uma embolada tá andando forte esse aí eu adotei é meu filho adotivo vai levar chazão tá sem cueca tirou a cueca já também é outro que é superação total sofreu um acidente a pouco tempo e tá aí mostrando pra que veio mascotinho cadê você meu filho eu tenho que tirar a camisa pra saber quem é tira a camisa e põe na base vai ter que equilibrar sobe logo segura agora é o desafio de pé vai lá embaixo vai lá embaixo vai lá embaixo vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá Boa noite! Boa noite!